5 frases que toda mãe já disse Se a sua mãe já disse pelo menos uma, pelo menos uma dessas frases, curte esse vídeo e me siga Não vale mentir, não vejo papão, vou te pegar à noite Frase número 1 Na volta a gente compra Frase 2 Agora se todo mundo pular da ponta também vai pular Frase 3 Na casa a gente conversa Frase 4 Não é você que lava Frase 5 Não faz mais que sua obrigação Ei mano, sabe qual que é o site do cavalinho? Sei não mano, qual que é? É www.cavalinho.com.com.com.com.com.com.com Ô professora, eu posso ir lá no banheiro rapidinho? E por que que você não foi no intervalo? O intervalo é pra isso? Porque agora eu tô afim de cagar Se eu quisesse cagar no intervalo, eu tinha cagado, você não acha nada? Eu também não tive vida fácil não, tá? Meu primeiro iPhone, sabe qual foi? O 7 Plus E eu fui assaltada nessa merda de Brasil Aí vem Natal, eu querendo garantir o meu iPhone X Max Plus E vou até falar do... Amigo, acorda Hoje vai ter uma festa topíssima e a gente precisa ir Não cara, que isso, tava dormindo já, não vou nada não Eu, mano é festa, quero dormir Que dormir garoto, tá louco? A gente precisa ir a festa do ano Ih, mano é festa, eu tô vendo aqui mais Netflix, quer você me incomodar Que isso, eu vou não Cara, eu com você mesmo, tua crush vai, eu tô nem aí Um mais um Dois Dois mais dois Três Três mais três Oito Oito mais oito Dezaceis Dezaceis vai dezesseis Você quebrou a minha outra unha Duas unhas quebradas Sabe o que significa? Duas unhas quebradas É a morte Lixo, não Lixo Quem foi que colocou aqui das duas, hein? Quem foi? Ai, ainda bem Sete mentiras que todas as mulheres contam Tá, me solta, eu não tô brava Me solta! Tá bom, faz o que você quiser Não, amiga Não, eu tô quase pronta Pera aí, rapidinho Olha, eu não vou mais sair porque eu não tenho uma peça de roupa pra vestir Não, fica tranquilo Eu não vou contar nada pra ninguém Ah, sim Eu vou ali no banheiro e já volto, tá? Amor, não se preocupa Tá tudo na promoção Vai ficar menos de cem reais, tá? Ei, Vido Amor, que eu sinto por você Do tamanho dessa estátua Não, pera aí Essa daí não Essa daqui, ó E por que desse tamanhozinho? Porque você não vale nada Açaí é bom sim, tá bom? Se você continuar falando que açaí é ruim Eu vou te convidar a sair da minha vida Ju, não vai comer o bolo que eu coloquei veneno pro rato Gente, gente, gente Eu vou assustar meu namorado, ok? Vamos lá Eu esqueci Eu não tenho namorado Nossa, eu queria ser alto Fala isso pras portas que eu tenho que abaixar pra passar Pra cama que eu fico com o pé pra fora Pras pessoas que me usam de pontos de referência Eu tô do lado de um poste Quer dizer, de um cara alto Pras pessoas que acham que eu deveria jogar basquete Mas eu nem gosto de esportes Pra quem pede pra eu pegar coisa em lugar alto Tá, mas... Eu não acredito que você fez isso de novo Mô, eu não fiz, não Você fez Eu não fiz Você fez E a partir de agora eu não falo mais com você Também não vou mais falar com você a partir de agora Não Tá, amanhã às 7 horas, então Tá ok, então Estarei lá 7 horas Acho que eu vou pedir pra Caim acordar Pra ela levantar 6 Eu que não vou falar com ela Que engraçante Meu Deus, já é 10 horas Ô mãe, onde é que tá meu fone de ouvido? Tá na gaveta Tá aqui não Tá sim Não tá, mãe Tô falando Se eu for aí, achava te dar uma porrada, hein Tá bom, mãe Pode vir aqui, eu tô falando que não tá O que que é isso aqui da sua cara? Finalmente eles foram embora Agora eu vou encher o bucho com esse prato de cuscuz Minha filha, me dê uma esmolinha Aqui só tem água, pode ser? Que cheiro de cuscuz é esse? Cuscuz imagina, é o cheiro do meu perdo Você quer trocar esse prato de cuscuz Por essa maçã vermelha? Eu quero a verde Pode entrar Vamos negociar Você tá rabati Ai minha filha, eu tô seca Vou pegar um copo de água do filtro Como você foi boazinha Pode dar uma beliscadinha Beliscar? Eu vou comer tudo Eu tô zonza Vem a filha da peste Bota uma copa na maçã Agora eu combatei Eu vou embora Vai Entra na minha casa Entra na minha vida Calor Olha esse céu Não tem uma nuvem Pelo amor de Deus Sabe o que que me deu vontade agora? O que? Adivinha Mais uma vontade louca Tomar sorvete Bora Ai o milkshake do Mac Vamos chamar eles Vamos lá chamar eles Gente Vamos tomar sorvete Ei bisada Quando é que vai ser? Onde que eu pulo? Ei Vamos tomar sorvete Que sorvete? Vamos tomar sorvete Vocês já terminaram? Puxa no cara Vai 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 Me ajuda lá que eu caí Oi Oi Ei Ai não acredito nisso Vamos sozinhos? Não tive uma ideia Oi minha net meu Minha caiu aqui Ah a minha tá 999 Pim Tá 999 aqui ó Tá roxando uns caras A minha caiu Ai que demora pra responder A próxima vez que ele manda mensagem Vou ignorar também Será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? Seus créditos expiraram Ei bora no cinema? Fazer o que lá doido? Churrasco Vamos fazer churrasco Não ô grosso É que filme Tubarões assassinos Ai fala sobre o que? Uma anta Uma anta que queria ser bailarina Coronavírus Coronavírus Antes do coronavírus E aí né Nenada É suave cara Como é que tá a vida? Entendeu? Depois do coronavírus E aí mano? Isso O neném não para de fazer careta tio Como que chama tua mãe? Porque você quer me cantar O nome da minha mãe Tá falando que eu não tô aguentando mais De ver esse neném engasgado aqui Eu vou dar mais ração pra ele Ô tio Que que eu vou fazer com o neném Pode dar mais ração? Oi? O neném tá ficando roxo Você tem que te enfiar o dedo na garganta dele E ver se ele tá engasgado Enfiar o dedo? É bem pouquinho Abre a boca dele Pera aí que eu vou ver Pera aí tio O neném tá desesperado O neném tá roxo já Ô tio Hã? Ele tá engolindo a língua Coloquei o dedinho A língua dele foi pra baixo Girou no cúdo da garganta Ele tá ficando roxo O neném tá ficando roxo cara João é você? Sou eu Então tô ligando pra polícia Porque não mora nenhum choque não Vai 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 E aí Arran E aí O que é isso?